E aí, jovens, beleza? Meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador e você está no Dupladiando. Então, jovens, eu acho que vocês sabem que eu já dublei youtubers aqui no canal, né? Mas hoje tá na hora de virar herói. Eu... eu entendi a referência. E se eu dublasse o Homem de Ferro, ou o Thor, o Capitão América, o Hulk? Melhor ainda! Como eles ficariam nas vozes de personagens que eu mesmo dublo? Tipo, o Rigby, o Rony Weasley, o Gotter, o Mutano... E aí, o que vocês acham? Como vocês acham que ficaria? Então, esse vídeo aqui é pra vocês descobrirem. Mas, antes de mais nada, eu devo avisar a vocês que não assistiram ainda Vingadores Ultimato, que talvez aqui nos comentários tenha um spoiler, tá? Porque sempre tem alguém que solta um spoiler aqui, que é muito filha da mãe, não é mesmo? Então, toma cuidado, tá? Quando você for ler os comentários. E eu acho que o primeiro personagem devia ser justamente ele. O personagem que abriu as portas pra esse universo cinematográfico maravilhoso que terminou agora em Vingadores Ultimato. Terminou, entre aspas, né? Porque vem muito mais coisa por aí, assim espero. Então, vamos lá, jovens. Vamos dublar esses personagens subpásticos. Homem de Ferro. Eu não consegui estar lá, ainda bem que eu não tenha uma anócula, né? Porque eu seria um péssimo tanto. Eu sou o Bimo de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Eu, eu entendi a referência. Já chega! Vocês são todos inferiores a mim. Eu sou um deus, criatura ridícula. E não serei parado por um... Deus fraco. Tá legal. Perdi a paciência. Pirralho! Manda bem, garoto. Talvez eu seja um monstro. Acho que eu não saberia se fosse um. Não sou o que vocês são. E nem o que planejaram. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim. Mas temos que ir logo. Eu sei que estou pedindo muito. Mas o preço para a liberdade é alto. Ele sempre foi. E é o preço que eu estou disposto a pagar. E se eu for o único, então que seja. Mas aposto que não sou. Você tinha isso por escrito? Ou saiu tudo de improviso? Ravena gatinha! Eu vim barganhar. Dormamo! Eu vim barganhar. Você veio morrer. O seu mundo agora é meu mundo. Igual a todos os outros. Dormamo! Eu vim barganhar. Dormamo! 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 Eu vim barganhar. Thanos. Hoje não, violão. Com todas as seis joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam desistir. Seria... Uma dublagem ruim. Com todas as seis joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam desistir. Isso seria... Misericórdia. Posso fazer isso o dia todo. Wakanda pra sempre! Wakanda pra sempre! Mentes! Cuidado! Seu irmão morreu, né? É, chatão isso. Ele já esteve morto. Mas não, agora eu acho que deve ser de vez. E diz que a sua irmã e o seu pai também... Morreram os dois. Mas você ainda tem mãe, né? Morta por um elfo negro. Um melhor amigo? Apunhalado no coração. Tem certeza que tá pronto pra essa missão assassina? Absoluta. Pode vir, cachorrada do espaço! Quanto quer pela arma? Não tá à venda. Ok, e quanto pelo braço? Esse braço vai ser meu. Vocês estão muito ferrados agora! Tragam-me o Thanos! Tragam-me a Hermione! Tragam-me o Thanos! É, jovens, quem assistiu essa cena sentiu com certeza um arrepio. Eu tenho certeza absoluta, porque essa entrada do Thor, ela foi incrível. Ela foi, como eu mesmo digo, super empástica. E assim, jovens, como vocês repararam, eu fiz a voz do Rony Weasley pro Thanos... Pro Thanos? Não, pro Thor. Eu fiz a voz do Rony Weasley pro Thor. Só que assim, quando eu grito com essa voz mais raivosa do... Tragam-me o Thanos! Pode ser qualquer personagem que eu duble com a minha voz ou com uma voz um pouco mais grave. Porque vai ficar tudo igual. Teoricamente. E por isso, eu acho que a minha voz vai acabar lembrando qualquer um desses personagens. Tipo, o próprio Rony Weasley, o tema de Pegasus, o Scott do Tim Wolf. O que mais que eu faço é que tem uma voz mais normal. O Jason do Power Rangers. Enfim, esses personagens que tem uma voz mais grave ou mais parecida com a minha, quando eu grito nesse sentido mais irritado, mais puto da vida, vai acabar ficando meio igual, né? Então, Matheus, meu editor, pode ser qualquer um desses personagens aqui. Qualquer um deles se encaixa nessa fala do Tragam-me o Thanos. Então foi isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa brincadeira de dublar os Vingadores. Que, na verdade, assim, não foi uma dublagem real ou oficial, né? Afinal, eu tô fazendo isso aqui no meu quarto, não tenho estúdio nenhum pra fazer isso. É... Foi uma tentativa de dublagem. Foi o que a galera chama de dublação. Falando nisso, dublação tá errado, tá? É dublagem mesmo. E, jovens, não esqueçam de curtir o vídeo. Se vocês realmente gostaram, por favor, dê aquele like, dê aquele gostei aqui no vídeo, que vai ajudar o canal pra caramba. E se você é novo aqui, pô, se inscreve no canal. E aproveita e clica aqui no sininho, beleza? Pra receber as notificações. Já que parece que o YouTube não tá enviando pra todo mundo. É o que eu tenho percebido, pelo menos. É, tá difícil. Então é isso, jovens. Um beijo pra quem gosta de beijo. Um abraço pra quem gosta de abraço. E fui. E só fazendo uma referência aqui ao Vingadores Ultimato. Mas sem dar spoiler. Eu amo vocês mil milhões. Ou eu amo vocês três mil. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. Vingadores Ultimato.